Feijão é temperado, arroz com safrão, e aqui é a mistura. Eita, tá bom agora. A búbara com arroz e o que há aí? Uma delícia. Uma demais. Eita, olha o bife aqui, já terminei de fazer o bife. E aqui, vamos fazer o bife aqui, misturinha de hoje, bife de carne de gado. E aqui, eu tô fazendo esse molho aqui, a tomada já tá pronta, vai secar só o caldo. Aqui tem oio, sal, chacrinha também, e aqui já tá, né, já tá pronta, já mostrei fazenda, né, nunca mostrei fazenda. E aí, tá aqui o molho, né, caseiro, tem que botar a geladeira aqui, que tá chegando, a geladeira aqui, que tá chegando a carne de fogo. Isso aqui, a bandoinha, até a panela com o feijão. E aí, já tá, deixa secar mais, deixa esfriar e colocar na geladeira pra colocar, quando for temperar a carne, quando for temperar o macarrão, ou alguma outra coisa que eu pensei que não, né, tá pronta. E aí, 100% caseiro. E aí, ó, eu li no supermercado, aproveitei os bons, e os outros eu joguei pra dar a linha. Já vai cozinhar mais aí, ó. Tá tudo, tá bom. Maravilha. Aqui tá o feijão. Aqui tá o feijão. Aqui tá o feijão. Aqui tá o feijão, ó. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.